O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, você que está nos acompanhando aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, e que está sempre interessado nos assuntos que nós trazemos aqui no Agropauta Entrevista, que relata temas do campo do agronegócio e tudo o que está vinculado com essa atividade e também com a cidade. Já peço que você vá ali no sininho e ative para que você possa receber as notificações dos nossos programas. Claro, se inscreva no nosso canal, compartilhe este programa para todos que você achar que tenham interesse nesses temas. E deixe sempre o seu comentário, aquele joinha, para a gente poder saber que você está curtindo o que nós estamos fazendo aqui na AgroEffective para você. Compartilhe também nas nossas redes sociais, acompanhe os assuntos relativos ao campo e ao agronegócio em todas as redes da AgroEffective, pois nós temos certeza que sempre há algo ali que possa lhe interessar, seja você produtor ou não. E olha só, o tema de hoje, então, é fantástico, principalmente porque está chegando a época de fim de ano e é quando a gente arruma desculpa para sempre aproveitar um vinhozinho, um espumante. E eu convidei o Bruno Motter, enólogo, para conversar conosco sobre isso. Bruno, enólogo do ano, hein? Parabéns em primeiro lugar. Muito obrigado. Realmente, uma honra ser eleito enólogo do ano 2022. E tu representas a Dom Guerino, que fica em alto feliz e eu já me surpreendo pela localização. Acostumada só com um pouquinho mais para cima, nós termos vinhos e espumantes. Conta um pouco para a gente do teu trabalho. Como é preparar essas delícias que nos encantam depois? Isso, exatamente. Faço parte da Vinícola Dom Guerino, que é uma empresa da minha família, toda a família envolvida. Estamos localizados aqui em Alto Feliz. Alto Feliz é uma cidade bem pequenina. Para quem não conhece, fica muito próximo. É um vale entre serra, na encosta sul da Serra Gaúcha, próximo na parte norte à Farroupilha e na parte sul Feliz, Bom Princípio. Então, município bem pequeno, onde encontra-se o nosso projeto. E aqui, trabalho diariamente, envolvido na parte de campo, que é a parte dos nossos vinhedos, cultivo das nossas uvas, decisão de manejo das variedades, para que determinados vinhos irão cada perfil de uvas. E depois entra a parte principal do enólogo, que é a parte da elaboração, que é transformar toda essa matéria-prima que nós cuidamos praticamente o ano inteiro no vinhedo, em vinho ou espumante, em alguns casos. Então, é um trabalho bastante de acompanhar de perto toda a parte de vinhedos. E a parte mais importante é a elaboração na vinícola, onde todo o processo deve ser acompanhado de perto pelo enólogo. Eu me lembro, na juventude, ter assistido a um filme que ficou muito marcado, chamado Caminhando nas Nuvens, em que mostra a realidade de uma família. Claro, tem um romance no meio, né? Mas tem uma situação muito interessante, que é quando a geada bate e eles precisam correr para o vinhedo, fazem até a espécie de fogueiras e abanam com grandes leques para a temperatura ajudar nas uvas. E eu fiz essa referência porque tu citaste que entre as tarefas do enólogo está acompanhar o vinhedo, né? A vinha desde o início, a formação da uva, do cacho, que vocês vão utilizar. Conta um pouco sobre esse trabalho, né? Quando é que tu entras? Tu já entras na seleção do que vai ser plantado? Exatamente. O enólogo deve trabalhar em conjunto com toda a parte agronômica, né? Visto que ele é o fio que conecta o mercado com a parte de campo e tem que saber realmente o que o mercado está buscando, o estilo de vinho, e em base a isso começar a desenhar o vinho lá no vinhedo. Então é importante, já na implantação do vinhedo, decisão de castas, decisão de variedades, porto-enxertos, clones específicos de determinadas uvas para já desenhar o vinho no vinhedo. Então eu me dedico bastante também nessa parte, né? Essa parte de campo. E é a parte que eu sempre comento como um bom chefe, né? O bom chefe parte dos bons ingredientes para fazer um bom prato. Um enólogo facilita muito mais a vida partindo de boas uvas. Então sempre temos que voltar os nossos olhares ao vinhedo. E nessa seleção do vinhedo, vocês fazem um corte quando chega a uma determinada idade e replantam? Ou é feito a manutenção? Eu adoro vinhos, adoro uva, mas não entendo nada disso. Sim. É muito do perfil de cada produtor, de cada empresa. Existe no mundo do vinho ditado que o vinhedo, quanto mais velho, melhor, né? Mas, claro que um vinhedo bem cuidado e com a manutenção em dia para se manter com uvas de alta qualidade, né? Então existem aí vinhedos de 60, 70, até 100 anos aí em todo o mundo que produzem grandes uvas. Nós aqui em Alto Feliz, como o projeto começou no ano de 2000, então temos aí os vinhedos mais antigos com 20, 22 anos. São vinhedos que têm uma qualidade muito boa, uvas espetaculares. Mas ao mesmo tempo teve vinhedos que com 10, 12 anos as uvas nós não julgávamos que estavam com uma qualidade tão alta e reconvertemos para outros vinhedos. Então é uma decisão de cada vinícola, de cada projeto, saber como está a qualidade da matéria-prima do nosso vinhedo para, em base a isso, decidir se o vinhedo vai se tornar um vinhedo centenário ou se vai se erradicar esse vinhedo e fazer um replantio com novas castas. E aí esse acompanhamento é diário? Tua rotina começa? Que horário? Vais direto para o vinhedo? Vê como é que a situação está? Exatamente. Eu me divido bastante na parte... Claro, estou mais voltado atualmente na elaboração. E a parte de vinhedo começa aí bastante, principalmente na época de vindima, que aí você já vai desenhando, mapeando as uvas que vão ser destinadas a cada produto, determinar como vai ser o ponto de colheita, acompanhar a maturação das nossas uvas. Então, nesse momento, é o momento mais tranquilo no vinhedo, porque está acontecendo a brotação, nós estamos na primavera, manejos de vinhedo que se fazem nesse momento é muito embasado na produtividade, se fazem raleios, se fazem desfolhas, se fazem condução dos galhos, enfim. Essa atividade é uma atividade mais simples, não requer... Às vezes o enólogo está todo dia ali próximo, acaba que indo uma, duas vezes na semana já é o suficiente. E me dedico bastante nesse momento durante a elaboração. Então, acordo cedo, vou para a vinícola, é uma época, como você comentou, que agora já começa no final do ano, os espumantes têm uma ascensão muito grande. Então, existem todo dia atividades de engarrafamento, de processos de tomada de espuma que vão tornar novos espumantes. É um ciclo aí de um ano que não tem fim, não finda. O enólogo trabalha o ano inteiro, desde a colheita até pôr na garrafa, porque existem processos curtos, processos mais longos que, enfim, vão somando ao longo do ano. É o momento, então, que você está trabalhando com aquela uva do ano passado, é isso? É, da Vindima deste ano, no caso de vinhos brancos, vinhos jovens, alguns espumantes, uvas do ano passado, vinhos tintos que passaram um tempo, determinado tempo, em barricas de carvalho, aproximadamente um ano, e aí são engarrafados ao longo do ano seguinte, que é o caso dos tintos da linha reserva, linha grana reserva, vinhos que têm um estágio maior de amadurecimento em vinícola. Eu vou puxar não a brasa para o meu assado, mas sim a garrafa para a minha taça, porque agora eu quero saber, o espumante que eu vou tomar no Natal e no Ano Novo está sendo produzido agora. Como é esse processo? É, vai muito do estilo de espumantes, tá? De cada produtor, enfim, existem, no geral, dois grandes métodos de elaboração de espumantes. O método Charmá, que é a fermentação no tanque, são os espumantes mais frescos, os mais frutados, mais leves, que normalmente são espumantes da mesma safra ou do máximo da safra anterior, porque se busca muito o frescor, a fruta, então não se deixa envelhecer por muito tempo na vinícola. E existem os espumantes pelo método tradicional, o famoso método Champenoise também, que são os espumantes da segunda fermentação em garrafa. Esses espumantes normalmente têm o maior tempo de maturação na vinícola, então não necessariamente são espumantes que você vai saber a safra. normalmente tem dois, três, quatro anos de processo, mas é muito de cada produtor, de cada estilo, de cada enólogo. Normalmente está comunicado no rótulo de cada garrafa esse estilo de método e esse tempo de maturação. Esse espumante que matura por mais tempo, vocês separam ele por idade, digamos assim, por meses de fermentação? Ele tem essa classificação? Exatamente, normalmente são espumantes que esse método tradicional, que é o espumante que fermenta a segunda vez na garrafa, normalmente no rótulo do próprio produtor vai ter esse tempo em meses, em anos, enfim, que maturou nas caves da vinícola sobre as leveduras após a fermentação. Então também é comunicado. Normalmente mínimo de 12 meses, é bem comum nos espumantes, chegando a 24, 36 meses. Eu provei uma vez um espumante de 36 meses e fiquei impressionada, porque foi a minha primeira experiência e consegui perceber aquela diferença que às vezes a gente está bebendo e não se dá conta que ela existe nessa fermentação. Tem situações que só o tempo é capaz de formar. A complexidade de um espumante na garrafa com contato com as borras, ela é devido à ação do tempo. Então temos aqui, enólogos muitas vezes têm que ter muita paciência, né? Temos que pensar o produto três, quatro anos para frente. Então, sabendo que a ação nesse tempo vai ser benéfica e vai somar em complexidade ao produto. Nós temos o nosso espumante Natur, que é um espumante da nossa linha top de gama de produtos, que fica 36 meses sobre as borras, envelhecendo em nossas caves subterrâneas da vinícola e na última edição do concurso do espumante brasileiro foi o melhor espumante Naturi do Brasil. Então, a gente fica bem feliz porque é um trabalho que, enfim, há mais um perfil artesanal de realmente deixar o tempo agir sobre a bebida, mas que gera realmente outro perfil de produto. E esse Naturi é maravilhoso porque não tem adição de açúcar, exceto aquele que era próprio da fruta, né? Exatamente. É um espumante onde o residual de açúcar é muito próximo a zero, é no máximo 3 gramas por litro de açúcar. Então, da categoria dos espumantes que nós temos, o Naturi, ele está no nível mais baixo de açúcar. Depois temos o Extra Brute, que é até 8 gramas por litro de açúcar. Brute, de 8 a 15. Depois temos o Meio Seco, se eu não me equivoco, é de Demi Seco de 15 a 40. E acima disso, são os espumantes doces. Então, no rótulo dos espumantes, além de conter o método que ele é elaborado, normalmente se encontra essa gramatura de açúcar que tem o produto, né? Agora, é interessante quando se entra numa vinícola e que se vê uma espécie de berçário, as garrafinhas todas embicadas, né? Para que o líquido fique em contato ali com a rolha no momento da fermentação. Explica para nós um pouco desse passo a passo, digamos assim, desse produção que é super complexo e muito interessante de se conhecer. Sim, é o... No caso dos espumantes que nós estávamos falando, existe o método tradicional onde a segunda fermentação é feita na garrafa. Essa segunda fermentação vai fazer com que as leveduras ainda estejam dentro da própria garrafa e gerem um resíduo, gerem as borras que nós conhecemos os enólogos, né? Essas borras devem ser retiradas antes do vinho do espumante ir ao mercado, né? E deve ser passado por um processo que é a remoagem onde a garrafa é posta quase ponta cabeça e durante 15 dias, um mês, é feito uma espécie de um giro onde toda a impureza vai se concentrar no bico da garrafa. Essa garrafa vai estar ponta cabeça, de cabeça para baixo e depois disso passa a uma máquina específica que vai congelar esse bico. Esse bico vai ter todas as impurezas, as borras. Uma vez que se congela esse bico, se abre a tampa. Nesse momento nós temos uma tampa provisória, uma tampa metálica, que não é a tampa definitiva do produto e a própria pressão do espumante vai expedir todos esses resíduos, essas impurezas. Após isso, é adicionado o licor de expedição, que é o licor que vai determinar tudo o que nós comentamos anteriormente, se o produto é naturo, extra-brute, brute e demiseque, o doce. E esse giro que tu te refere, a garrafa vai virando assim, lateralmente? Ou vocês nunca viram ela nesse sentido, né? Não. É uma consideração que aqui seria o bico. Ela começa a 45 graus com o bico para baixo e depois, no final do processo, ela vai estar ponta cabeça. Completamente. Completamente. Poxa vida, no momento que se abre um espumante para se festejar alguma coisa ou apenas para se sentir um sabor delicioso, não se imagina, né? desse processo todo que ele passa. Exige muito por trás, né? Esse é um detalhezinho do processo, mas do campo até a taça, são longas histórias, são longos os desafios e, enfim, todos os detalhes e todas as decisões, elas irão aparecer lá na frente. Tem muita gente que acha que a vida de um enólogo é ficar provando o que produz. Tu chegas a provar o teu produto de quanto em quanto tempo ou as tuas poções mágicas, digamos assim, já estão bem testadas e podes dar um prosseguimento no processo até determinado ponto, por exemplo. É, eu sempre brinco que a melhor ferramenta do enólogo é a taça, né? Não existe nenhuma máquina que substitua a taça, degustar um vinho. Então, durante o processo de elaboração que é a vindima e a fermentação ocorre, toda a transformação da uva em vinho, o açúcar que vai fermentar pelas leveduras e vai, enfim, se transformar em álcool e gás carbônico, existe uma química muito complexa por trás. Então, o enólogo deve acompanhar essa primeira etapa de forma diária, né? Todos os dias durante a fermentação degustando os vinhos, isso acontece mais na época de colheita e junto com os análises de laboratório, você tem ferramentas e toma as decisões de como esse vinho vai ser conduzido. Posterior à fermentação, que o vinho já se transformou, todo o açúcar da uva se transformou em álcool e o vinho está originado, aí sim, não é necessário o acompanhamento diário, vai se acompanhar uma vez por cada 15 dias, cada mês, conforme a decisão de cada enólogo, né? Os vinhos que estão em barricas também, não é todo dia que você vai lá degustar, você vai acompanhar lá uma vez por mês como está a evolução dos vinhos em barricas. Então, uma vez que o vinho pronto, ele não vai mudar tão rapidamente, mas durante a fermentação, durante a vindima, é importante ir aí tanque a tanque acompanhar todo o processo, porque é nesse momento o momento mais crítico aí da formação, da criação do vinho, né? E com o passar dos anos, o perfil do consumidor mudou muito e isso afetou o teu trabalho? Olha, no geral, o Brasil, ele tem sempre, vai ter sempre um leque bem grande de consumidores, vão ter os consumidores já tradicionais, clássicos, que entendem bastante de vinho, que estão no mundo do vinho há muito tempo, estão aí no meio os que tomam vinho eventualmente, que apreciam, enfim, que têm um bom conhecimento, estão os que estão, estão entrando no mundo do vinho, então, no geral, eu penso, eu vejo que o consumidor brasileiro está cada vez mais capacitado, ele entende cada vez mais do vinho, ele vai em busca de novas informações, então, nós, como empresa, como negócio, também temos que saber transmitir essas informações ao consumidor, por exemplo, na parte do enoturismo, capacitando cada vez mais nossos atendentes, para passar informações, porque o consumidor sempre vai querer algo a mais por trás dos rótulos, não é uma bebida tão simples que, enfim, a gente gostaria que fosse um pouquinho mais desmistificado, mas o consumidor cada vez mais quer mais informações, né? Ainda tem muito misticismo por trás, muito mistério, ou as pessoas já estão consumindo, nós estamos focados aqui no espumante, mas é só porque o final de ano está chegando, viu? e as pessoas já conseguiram abrir um pouco mais esse leque, tu sentes que ainda tem ainda a taça X, a taça Y, com a comida A, com a comida B? É, isso sempre, claro, o vinho, quando bem harmonizado, ele é realçado, né? Mas é muito gosto pessoal, se você quer harmonizar de tal maneira um vinho, e gosta de ser um vinho branco e não consegue tomar tinto, você deve também, a primeira regra que prevaleça o gosto pessoal, né? Então, o vinho, ele tem isso, muito do gosto pessoal de cada um, enfim, tem bastante perfis de consumidores, consumidores que tem todo um ritual por trás, consumidores mais clássicos, né? Mas, no geral, se trabalha bastante para o consumidor tomar o vinho que ele goste, né? Não é um prêmio, não é um valor do vinho que seja o mais caro que vai ser o vinho melhor para você. Então, você deve procurar um estilo de vinho que lhe agrade, um estilo de vinho que você coloque na taça e que peça outra taça e que devagarzinho você vai buscando novos estilos de vinho, vai querendo aí ter novas experiências por trás de cada garrafa, né? Tocássio, num ponto muito interessante que remete não só ao costume, mas ao negócio, que é a questão de preço e premiação, principalmente espumantes e vinhos do Rio Grande do Sul, durante muito tempo se lutou para que ele entrasse para o mercado e não fosse visto com desdém perante marcas internacionais. Nós já superamos essa barreira ou ainda tem muito preconceito quanto ao que é produzido aqui? Sim. Nosso projeto Vinícola Dom Guerino ficou pronto, os primeiros vinhos foram no mercado há mais de 15 anos, lá atrás o preconceito e o desafio era enorme, colocar um vinho brasileiro no mercado nacional era um desafio muito grande. Com o passar dos anos, muitas vinícolas investindo pesado na parte de vinhedos, de campo, em tecnologia, capacitação de todo o corpo técnico, dos enólogos, nós conseguimos sim produzir vinhos de alta qualidade e nos últimos anos mais ainda, viemos de grandes vindimas, de grandes safras, safras de altíssima qualidade que colocam o que equiparam o Brasil em qualidade a qualquer outro país a nível mundial. A pandemia fez com que muita gente do Brasil viesse para cá e visse esse novo Brasil vitivinícola e aí o enoturismo foi uma ferramenta chave para todo esse pré-conceito que existia com o vinho brasileiro ir por água abaixo. Claro que existe alguma coisinha, ainda existe, mas eu acredito que foi muito maior e hoje nós estamos trilhando um caminho muito bonito do vinho brasileiro. Nós temos vinhos, a região de Alto Feliz, por exemplo, eu não sabia que produzia, mas nós temos Campos de Cima da Serra, temos Campanha, ainda não experimentei vinhos produzidos na Bahia, que também há produção por lá, onde mais nós temos vinhos aqui no país? O Brasil é um país gigante, continental e, enfim, temos três regiões de vinhos já em praticamente mais de 15 estados. Temos aqui no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná com a região de vinho tradicional. Depois temos... Paraná também. Também faz. Temos a região sudeste do Brasil agora produzindo vinhos também, que são os vinhos colhidos no inverno, se faz duas podas para colher uma vez só onde se colhe no inverno, os famosos, famosos agora os vinhos que estão chegando no mercado com colheita de inverno. E depois temos os vinhos tropicais, que são os vinhos produzidos ao nordeste do Brasil, onde todo ano existe colheita. Então, existem três tipos de vitivinicultura do Brasil, a tradicional, a de inverno e a tropical, onde se elaboram diferentes vinhos. Claro que estamos falando de projetos de muitos estados, são muito recentes, e aqui no Rio Grande do Sul ainda temos 90% da produção total de todo o Brasil. E o nosso Rio Grande do Sul, com o Eno Turismo fazendo um master sucesso mundo afora e fruto de famílias, como a tua, que se empenham tanto na questão de manter essa cultura trazida pelos imigrantes italianos e que foi acolhida por todos aqui. Exatamente, o Eno Turismo aqui na nossa região, Serra Gaúcha, cresceu muito, eu costumo, enfim, como tarefa, dever de casa, viajar, conhecer outros países também, e viajo, conheço, mas não conheço nenhuma outra região do mundo que recebe tanto turista como a nossa região aqui e tanto apreciador de vinho. Então a gente tem isso como uma fortaleza gigante a explorar e cada vez propor melhores experiências a nossos visitantes aqui na Vinícola Dom Guerino. Maravilha, Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no Agropauta, a entrevista, falando um pouco sobre a produção de espumantes, mas aí podemos conversar num outro momento para a gente poder detalhar a questão dos vinhos que eu deixei de fora, no nosso curto tempo aqui do programa, mas eu sei que tem muita pauta ainda que a gente pode trabalhar nesse sentido. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Nós conversamos com o Bruno Motter, enólogo do ano, eleito pela Associação Brasileira de Enologia, ele que é da família que cuida da Dom Guerino em Alto Feliz. E olha aqui, antes de eu avisar que esse programa vai ficar gravado e que vai virar um podcast lá no Spotify e que você pode nos acompanhar segundas e quintas-feiras às sete da noite ou dezenove horas você que escolhe, quero alertar para o seguinte, vinho bom, espumante bom, a gente não espera pelo momento especial, a gente bebe quando der vontade. Vai lá, abra aquela garrafa hoje mesmo, aproveita, aproveita a vida, aproveita um bom vinho, um bom espumante e ó, vou dando tchau tchau que eu vou verificar o que me espera lá na minha adega. Até o próximo! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva, escreva a história da sua vida, só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe, A melhor notícia acontece agora, a melhor notícia acontece aqui. E aí E aí E aí Obrigado.